Tá afim de melhorar seu time no Ultimate Team e não sabe como? Dá uma passadinha lá na fifacoin.com e utilize o código FULL aí pra ganhar 5% de desconto. O link vai tá aqui embaixo na descrição. E aí, ganhando mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada nas chuteiras dos melhores jogadores aqui do mundo atualmente. Os 24 melhores, pra ser mais exato aí. Vamos dar uma olhada nas chuteiras que a gente tá utilizando atualmente. Tudo bem que esses jogadores, eles mudam de chuteira todo jogo, eles mudam, né, de modelo. Mas enfim, esse vídeo aqui vai mostrar um compilado. A gente já vê qual que é mais bonito aqui, quais são as mais feias. Enfim, se você gosta de vídeo de chuteira, não esquece de deixar aquele seu like aqui embaixo que vai ajudar demais. Se inscrever no canal também, caso você não seja inscrito ainda. E é isso aí. Bora partir aqui pro vídeo então e vamos dar uma olhada. Beleza, a primeira aqui é do Dybala. Olha só, cara, bem bonita, toda preta. Aquele estilo bem antigo, né, toda chuteira, toda preta. Muito da hora, muito da hora. Do Pogba aqui, é uma Ace da Adidas, com degradê ali de preto pra azul também. Caraca, maluco, tô achando bem bonita. Mais uma aqui do Pogba. Essa preta com dourada, assim, um bronze ali. Caraca, maluco, eu tô gostando dessa chuteira, só tem chuteira irada, olha só. Essa aqui do Hazard também muito maneira, preta toda com dourada. Essa já é mais um degradê ali de azul, também muito maneira. Caraca, cara, nunca reparei nessas chuteiras, não. A do Cristiano Ronaldo já é aquela mercurial, né. Essa aí já é... Tá sempre mudando, mas sempre é a mercurial que ele usa e é muito maneira. Essa aí é meio... Essa aí é meio bem clara, com várias coresinhas ali, se você for perceber bem. Muito legal também. Aí, chegamos na primeira, que eu não gostei já. Não gosto muito dessa chuteira prateada, assim, do Griezmann. Não acho muito legal. É, essa daí... Não é assim, né. É ruim, não. Mas também não gostei muito, não. Beleza, tem a do Neymar aqui, uma mercurial. Ela é diferente, bem diferente do Cristiano Ronaldo, obviamente, né. Essa aí já é mais parecida. Essa aí é o mesmo modelo, só muda... Só muda... A mercurial tem várias, né, pessoal. Enfim, gostei bastante da do Neymar, achei bem melhor. Suárez. É... É, né. Nossa, essa daí é horrorosa. Marrom, eu... Nossa, essa eu acho muito feia, pessoal. Essa aí, o marrom com laranja, me lembra o Cleveland Brown. Da NFL. Enfim, a do Messi aqui, cara. Muito feia também, meu Deus do céu. Tipo, no pé dele até que parece bonita, mas olhando assim... Eu não gosto da chuteira do Messi, cara. Na moral, o Messi... Tipo, é legal porque é do Messi, entendeu? Se fosse qualquer outro jogador, eu acharia horroroso. Mas assim, no pé do Messi, acho que fica muito... Acho que qualquer uma fica legal. A gente já tá mais acostumado. Ó, a do Ibra. Igualzinha do Neymar, que o do Neymar tava usando. Qualquer dia é desse. E do... Caraca, olha só essa chuteira de 2005. Do Tony Crowe aqui. Bem clássica, assim, né? Bem normal. Então, o Bameyang, muito lindo também. Combina com o uniforme do Borussia. Essa aí eu achei linda, cara. Amarelo com preto. Igualzinha, só que branca com azul. Amarelo com preto é mais bonita, cara. Eu acho muito legal. Qualquer cor combinada com preto, eu acho que fica muito da hora. Eu acho que fica muito maneiro. Beleza. Tem a Hiperveno aqui. Como eu disse, a amarelo e preto é o que eu mais gostei. Essa aqui é uma laranja. Essa é mais laranja, né? Do Bonucci. Mais laranja, assim. Legal também. É, essa daí eu já não gostei tanto, assim, também. Não é aquela coisa, né? Ficaram uma foto do Buffon lá, tirando o calção lá. Bom momento pra foto daquele ali. Enfim. Eu não gosto muito. Essa chuteira da Puma, velho. Isso não tem cara de chuteira, velho. Eu não gosto muito desse modelo, né? Eu não gosto muito. A minha opinião, né? Pô, os 24 melhores jogadores do mundo. E tem o Carvajal na lista. Que tipo de melhores jogadores são esses? Beleza. Essa aí já é a mais legal também. Do Iniesta. A do... Do Harry Kane. Usando a... Igualzinha aquela do Alba que eu falei que era legal. A amarela com preta. O Kanté. Usando a mesma do Suárez. Aquela que eu não gostei muito. Que é marrom com laranja. Não é muito... Do meu gosto, né? Mas, cara, todo mundo usa essa chuteira do... Amarela e preta. É verdade, né? Eu nunca parei pra pensar que... É... Vários jogadores usam a mesma chuteira, né? Não é cada um tem exatamente essa chuteira. Não é, por exemplo, igual no basquete que... Tem jogador que tem o seu próprio... Um tênis com o seu nome, né? Não tem isso no futebol. Ó, essa chuteira aí. Eu acho bem maneira. Da Adidas. Eu curto bastante ela. É do... Navas, né? Já apareceu essa aí também pra alguém que eu esqueci agora do Pogba, não foi? Não lembro. E até o Noiru da chuteira da Adidas. Caraca, já deu... Já deu quantos jogadores aqui? Aí, finalmente, uma... Uma chuteira diferente. A cor é bem parecida com uma... Essa aí eu achei bem bonita. Bem bonita. Ó, uma... Toda... Quase toda preta também. O detalhe dourado lá. Gostei, gostei. Essa aí já vimos. Essa mercurial. Acho que eu já vi também. Acho que o Cristiano Ronaldo tem uma igualzinha essa aí, não tem não? Essa mercurial aí tem... Caraca, cara. Tem vários jogadores aqui usando a mesma chuteira. Vidal aqui. A mesma, mano. A mesma chuteira, cara. Basicamente, quem usa as chuteiras da Nike, usa umas chuteiras bem parecidas, né? Não tem, assim, muitos, vários modelos diferentes disponíveis aí para os jogadores usarem. Eu vi até, cara, que o Filaine estava processando a New Balance porque as chuteiras deles eram horrorosas. E ele estava processando eles lá. Não sei se vocês viram isso. Filaine processando a marca de chuteira dele, né? Mas tranquilo, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele seu like aí embaixo que vai ajudar demais. Eu falei ali para vocês qual que eu achava a mais bonita. Aquela amarela com preto que apareceu várias vezes ali. Eu acho bem bonita. Do Neymar também. Uma que apareceu ali azul e verde, se eu não me engano. Uma forma bem diferente ali da Nike. Uma mercurial bem diferente. Eu gostei também. Enfim, teve várias. Deixem nos comentários a opinião de vocês também. Qual que você achou a mais feia aí, a mais bonita. Acho que a mais feia foi aquela do Soares. A... É... Marrom com laranja. Eu achei bem feia. Mas enfim, é minha opinião. Cada um tem a sua, né? Tamo junto, pessoal. Valeu. E até o próximo. Tchau.